Alô pessoal, aqui é o jornalista Homero Roberge, eu estou aqui com o meu canal para falar hoje sobre os 100 anos do Ercílio Luz Futebol Clube. Hoje, né, hoje exatamente dia 22 de dezembro de 2018, essa data que eu estou gravando é a data que o Ercílio Luz Futebol Clube, o time aqui de Tubarão, Santa Catarina, sul de Santa Catarina, o Ercílio Luz está completando 100 anos, um centenário, o nosso time, o Leão do Sul. Então essa data hoje, 22, ela vai estar circulando na internet amanhã, depois, e infinitamente, mas dia 22 é o aniversário do Ercílio Luz. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo porque em 1998, eu, como jornalista, trabalhava no Jornal Diário do Sul, já historiador, trabalhava na Prefeitura de Capfari de Baixo, trabalhei também na Prefeitura de Capfari de Baixo, eu sou jornalista e também historiador, depois me formei em História pela UniaSelf, fiz pós-graduação pela FUCAP, mestrado, enfim, doutorado. Hoje eu sou um historiador de fato e de direito e sou jornalista também formado. Então, em 1998, eu lancei esse livro aqui, quero mostrar para vocês, Retratos do Futebol Tubaronense. Na capa aqui está o primeiro time do Ercílio Luz de 1918. O Ercílio Luz foi fundado em 22 de dezembro de 1918. Eu, como trabalhava no Jornal do Diário do Sul e acompanhava o futebol, cobria o Tubarão Futebol Clube. O Tubarão, hoje, na época, tentou-se juntar Ferroviário, tinha o Ercílio Luz e o Ferroviário, o Ferrinho. Antes teve o Grêmio Cidade Azul, mas o Tubarão, hoje é o Atlético Tubarão, na época o Tubarão Futebol Clube, tentou fazer uma fusão ali do Ercílio, não deu certo, o Ferroviário cedeu o estádio, o Ferroviário saiu de cena e entrou o Tubarão, hoje é o Atlético Tubarão. Mas, em 1998, era o Tubarão e eu cobria o Tubarão, fazia as fotos do time, viajava às vezes com o time do Tubarão pelo Jornal Diário do Sul. Inclusive, acompanhei uma excursão em 2001, onde o Tubarão fez uma excursão pela Alemanha, onde tinha um grupo de alemães que patrocinavam o Tubarão, ajudavam, enfim, eu acompanhei essa excursão pela Europa com o time do Tubarão pelo Jornal Diário do Sul. Mas, como eu estou falando, em 1998, eu lancei esse livro aqui, Retratos do Futebol Tubaronense, na época gráfica de On, hoje a Reut, a gráfica Reut, e eu lancei esse livro, né, Retratos do Futebol Tubaronense. Eu falo no livro do Ercílio Luz, do Ferroviário, do Grêmio Cidade Azul, do Nacional de Capivari, de alguns times pequenos que tinham por aí também, amadores, o Palmeiras da Congonha, o Brasil da Margem Esquerda, o Siderurgia lá de Capivari, o Bandeirantes, o América, enfim, uma infinidade de times amadores aqui da nossa região, também está aqui no meu livro, e principalmente o Foco, o Ercílio Ferroviário, o Grêmio e o... o Grêmio Cidade Azul, e o Nacional, o NAC de Capivari e de Baixo, e o Tubarão, o grande time Tubarão, hoje Atlético Tubarão, aí, né, despontando o futebol, como o Ercílio também voltou a elite do futebol tubaronense, catarinense, desculpa. O Ercílio Luz, ele foi fundado em 18, 18, 22 de dezembro de 1918. Em 1918, ele foi campeão do Estado em 1957, e bicampeão estadual em 1958. Como já falei anteriormente, a primeira diretoria teve como presidente o Sr. Luiz Tomás da Silva, o vice-presidente do Dr. João de Oliveira, e o secretário, o Pedro da Silva Medeiros, o procurador é o Sr. João Barbosa Sobrinho. Então, eu quero mostrar aqui algumas fotos que estão no meu livro. Aqui de 1918, ele foi fundado, né, a foto de capa é o primeiro time, mas aqui eu tenho foto aqui de 1919. Então, vocês podem ver aqui, foto do Ercílio de 1919, o Ercílio já tinha um ano de idade, já tinha um aninho. Deixa eu tirar essa capa aqui fora, aqui, para não rasgar. Esta foto aqui, essa capa fora aqui, certo? Muito bem. Agora, vamos continuar aqui. O primeiro time do Ercílio, a primeira diretoria de, como já falei, José Carvalho, João Barbosa, Pedro Medeiros, João de Oliveira e Luiz da Silva. Depois tem outra foto aqui com os jogadores, um dos primeiros jogadores do Ercílio Luz, bem pouca gente sabe, os livros estão por aí, o Santos Benício, o Múcio Campos, o Gustavo Gonzaga, o Demóstenes Bornhauser, o Alexandre Coutinho, o Juvenal Miranda, Estefano Augusto, Oswaldo Sá, Egídio Esteves, Newton Campos e Eugênio Galvez. Esse é um dos primeiros jogadores do Ercílio Luz, futebol clube. O Ercílio, né, depois teve em 1994, e de 1926, tinha o Alcides Nunes, Cascais, o Jaime Sá, o Heitor Sá, o Euclides Prudêncio, Oswaldo Russe, o Dr. Aníbal Costa, o presidente, e Henrique de Sá. Então vocês podem ver, né, aqui o Ercílio foi campeão sul de Santa Catarina em 1949, aqui vocês podem ver a foto de 1949, o Ercílio foi campeão aqui da região, e a sua tradicional camisa vermelha e branca, calções brancos, meias brancas, né, depois, aqui de 1952, 1952, já tinha um time já se encaminhando para ser campeão do estado, vou mostrar aqui de 1900, o time do Ercílio campeão do estado em 1957, que o Ercílio foi campeão do estado, esta é a foto do Ercílio Luz, campeão do estado em 1957, o Ercílio Luz foi campeão do estado, e os jogadores eram o Mário, o Hernani, o Adir, o Pinto, o Rato e o Bateria, o goleiro, o Giovanni, o Betinho, o Valdir, o Ernesto e o De Luca, esse o time do Ercílio Luz, futebol clube, foi campeão em 1957, depois, ele foi bicampeão em 1958, foi bicampeão em 1958, vamos ver uma foto aqui do Ercílio de 1958, onde é que, deixa eu ver aqui, 1958, aqui uma grande foto do Ercílio, bicampeão, 57, 58, vocês podem ver o Ercílio Luz, esse grande time de Santa Catarina, o grande time do Brasil, do Brasil, o Ercílio Luz, jogadores sensacionais como o Zenon, o Márcio, que jogou no Criciúma, olha essa foto de 1961, o livro colorido, olha só essa foto de 1961, e depois o Ercílio teve uma parada, em 1974, teve aquela enchente, a enchente Tubarão, o estádio Anílgo Torres Costa ficou parcialmente destruído, depois ele voltou, teve essa aqui, a foto de 1993, o Ercílio retornando, 1993, o Ercílio retornando às suas grandes atividades, e hoje o Ercílio está aí de volta, a elite do futebol catarinense, o grande Ercílio Luz, esse time que deu muitas alegrias ao povo aqui da nossa região e continua dando, agora voltou à elite, ficou aí por pouco, bem pouquinho, campeão da Copa Santa Catarina, ficou em vice, mas tudo bem, isso faz parte do jogo, faz parte do futebol, eu quero agradecer várias pessoas que me ajudaram com esse livro na época, em 1998, pessoas que me ajudaram, o Rui Gomes, quero mandar um abraço ao meu amigo Rui Gomes, ao ex-prefeito Carlos Stipe, aqui de Tubarão, que também me ajudou bastante na conclusão desse livro, a gráfica de On, hoje Reut, o senhor Evaristo News, em memória, quero mandar um abraço à família do Evaristo News, ali do Posto Canário, essas pessoas, também o Evaristo News, uma pessoa sensacional, o senhor Rui Lima, o senhor Rio Lima, o senhor Pedro Almeida, o senhor José Luiz Colasso, o Gijo, pai do vereador Pepe Colasso, o senhor Alberto Bottega, grande Alberto Bottega, um abraço, o ex-vice-prefeito e goleiro do ferroviário, o Con falecido, vice-prefeito Barão Con também, um grande sujeito que colaborou muito com este meu livro, este livro que eu lancei em 1998, o livro Retratos do Futebol Tubaronense, está aqui mais uma vez a capa do livro, Retratos do Futebol Tubaronense, onde eu falo do Ercílio Luz, este time que está completando 100 anos, um centenário ao time Ercílio Luz, neste dia 22 de dezembro de 2018, este grande clube que está completando 100 anos e continua dando alegria, continua dando satisfação aos seus torcedores, aos amigos, aos colaboradores, aos sócios do Ercílio Luz Futebol Clube, aqui na cidade de Tubarão, Santa Catarina, o sul do Brasil. Pessoal, esse é um pequeno vídeo falando aqui sobre o nosso grande Ercílio Luz, Futebol Clube, não poderia deixar passar batido, eu como historiador que já tinha feito este livro em 1998, agora quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram com o meu livro e continuo colaborando aqui no meu canal, o canal Homero Roberge, espero que vocês deixem seu like, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Homero Roberge, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço pessoal.